É isso aí meu, pegamos o E42 dando giro na locomotiva aqui Agora o que era a cabeça virou, a cauda virou a cabeça do trem Ele acho que vai sentir do Araraquara, com certeza Se fizer freio aqui, teve alguém na cauda, morre na terceira linha, bem, enfim Vamos pegar ele saindo de Rio Claro aqui, velho Trilheirão, velho Vamos lá 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 Vamos lá